Step 1, wake up early gonna rise with the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, grow hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day 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 Aqui, o negócio é o seguinte, tá? Tá, eu tô aqui toda errada, toda 100% errada Um cookie da casa do pão de queijo Dois cookies, na verdade, pra eu comer Que o Beo foi assim, a gente não conseguiu nem aparecer direito nesse troço Sem o telefone cair, mas enfim Tivemos alguns Beo, tá? Eu cheguei no aeroporto, era 4h30 E aí, uh, o embarque tá começando Nem sei qual é o meu grupo que eu tenho no banheiro ainda Eu vou comer rapidinho E tem que ir no banheiro E deu um monte de Beo, deu Beo porque Se tem alguma coisa errada com a minha patada, a gente tava duplicada E não sei o que, daí o bolso teve que ir arrumada E eu tive que esperar pra caralho, eu tinha uma fila da porra Enfim, é isso Eu vou comer rapidinho A gente vai rezar pro celular ficar no lugar certo É, tô em São Paulo Sei lá que hora é agora Caiu o celular Não foi uma boa ideia 9h34 Deus do céu Olha Vamos desistir Vamos deixar aqui Tá 9h34 Meu voo é 10h25 E eu estou num Starbucks Onde Isso aqui vai me dar uma agonia Onde estou comendo Tá Qual é isso? Estou comendo Um croissant de frango E peguei uma bebida que era pra ser um refresher de limão Virou um refresher de pitaia Vai me dar uma agonia isso aqui? Vai me dar uma agonia isso aqui se eu pegar um pedaço de pitaia pra dentro de mim Definitivamente Mas é gostoso É gostoso Tá Aparentemente eu só vou pegar minha passagem Minha passagem não Minha bagagem na Na Em Vancouver Não vou pegar em Dallas Trocar minha passagem por uma passagem bonita Estou feliz por isso E Não sei mais o que É isso Trocaram minha passagem por uma passagem bonita Vou pegar minha bagagem só em Dallas E eu tive que caminhar muito Nossa Eu tive que caminhar pra caramba Pra eu chegar do Terminal 1 pro Terminal 3 Mas tudo bem É isso Estou aqui Vou comer Antes que eu perca tempo Porque depois eu entrei no banheiro E é isso Não sei mais o que Eu vou pegar Hoje é É isso Eu acho que tem um razão E 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 tem um razão Eu sempre tenho que Ficar a noite E o demônio Negativos Apois 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 dallas depois de sei lá eu tô tentando fazer as contas até agora porque no negocinho tô fazendo 8 horas mas considerando os horários eu acho que foram 10 horas de volta um pouco um pouco bem confusa a iluminação tá meio ruim né que a luz tá vindo de lá é deixa eu tentar mudar de lugar sem pegar essa pessoa acho que melhorou peguei acho que foram umas 10 horas de voo inacreditavelmente eu dormi o voo inteiro praticamente eu esperei só chegar a comida daí eu jantei tinha que tinha tinha um pãozinho tinha parecia um cacetinho pequenininho daqueles menorzinhos com queijinho e manteiga que podia botar daí eu me entupi daquele pãozinho tinha mais umas outras coisas eu acho tipo um salgadinho que eu não cheguei a comer tá na minha mochila tinha um prato de comida quente que daí tinha arroz milho e frango daí eu acho que só comi o frango não comi muito mas comi ok aí eu dormi primeiro coloquei o hotel transilvânia para o assistido eu realmente assisti o hotel transilvânia daí depois o eu botei para assistir isotopia e eu dormi isotopia inteiro e eu botei para assistir depois frozen eu dormi frozen inteiro eu acordei quando ambos já tinham acabado não sei nem quanto tempo depois aí eu me perdi muito em algum momento porque eu tinha mandado mensagem para os seus pais dizendo que eu ia chegar a 6 e 50 mas era 6 e 50 daqui não 6 e 50 do brasil aí simplesmente eu acordei umas 5 horas da manhã pensei cara tô chegando falta uma hora e pouco de voo é isso aí daí eu percebi que meu celular estava no horário do brasil o voo chegava no horário de dallas então o voo só ia chegar no horário do brasil às 8 e meia da manhã 40 da manhã então não funcionou entendeu não era aquela hora não eu botei mais o frozen acho que pra vocês tinha aquela hora e aí eu dormi de novo aí era umas 5 e pouca do horário de dallas eles botaram o café da manhã o café da manhã tinha uns uma barrinha de cereal que eu não comi mas tinha o mesmo pãozinho de antes na verdade esse era diferente parecia um croissant um pãozinho que tinha presunto e alguma outra coisa e aí foi isso deixa eu tirar o mostro aqui do vídeo é não sei o que mais enfim então eu cheguei aqui eu tive que pegar um trenzinho meu celular não tá mais carregando oi ai foda-se depois eu carrego é peguei um trenzinho andei de um terminal pro outro esse era absurdamente gigantesco e é isso estou sentada aqui e faltam não sei que hora é mas acho que faltam mais tipo uma hora e cinquenta pro meu voo ainda então eu não sei talvez eu deixe minha sala carregando aqui e fique plantada aqui ou talvez eu simplesmente fique andando pelo aeroporto pra conhecer o aeroporto que também é uma opção então eu vou descobrir o que eu vou fazer daqui a pouco e é isso é o famoso eu só queria saber que meu porto existe e que tá ali o meu meu voo e tá ali mesmo o embarque é nove e seis então é isso devo ter ali uma hora e pouquinho pra ficar caminhando pelo aeroporto e é isso é isso é isso é isso um 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 Foi que Eu cheguei, era Acho que 12h30 Eu acho Aqui na comunicação E aí eu fiz todo o check-in, etc, etc Conheci a Kali Que é outra brasileira que tá aqui E Eu fui almoçar com a Bruna E fui almoçar na casa da Bruna Inclusive o apartamento dele é a coisa mais bonitinha do mundo É muito legal É Eu fiquei lá até umas Sei lá em que horas Sei lá, não lembro até que horas Cinco e poucas E aí a gente foi na Apple e a gente comprou o iPhone Que eu tô gravando agora E que eu já fiz um unboxing Eu acho que eu gravei alguma coisa com o celular antigo E agora eu tô aqui Fiz um unboxing do Macbook Vamos Vamos já abrir O bichinho novo, tá? Vamos abrir o bichinho novo E é isso Tá Aqui tá ele Que é o de Que é o de Vai todas ser porligadas Tá É o que eu gosto Assim, ó, tá vendo? Perdeu a fotogênia, tá bom? Assim. Pra cá? Pra cá. Não sei. Ó, assim. Enfim, eu gosto dele ser assim, ó. Agora, vamos ver com essa aqui dentro, falta batatinha. Só tem mais coisa, muita coisa que ele é um prático, eu acho que é um manual. Não é tanta coisa assim, é só pra deixar um grosso mesmo, porque eu acho que é só isso aqui. Não, não, não. Vai ter cheio de stitches. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pra mostrar pra vocês, essa é a minha vista, que aparentemente é de um prédio rosa. Tô meio confusa. Ele é a vista da sala, né? Aqui é a sala, o sofazinho, a cozinha. Aqui é a porta de saída, aqui é a porta do banheiro, aqui é a porta do único quarto, porque aparentemente só tem um quarto aqui. E é o quarto que eu tô junto com as gurias, que tem as duas brasileiras, a Sarah e a Kali. A Kali é paulista e a Sarah é mineira. E é isso. É até que bem grande pra ter só a gente, achei que ia ter bem mais gente e ia ter mais quartos. Mas é isso. Step 1 Wake up early, gonna rise with the sun. Step 2 Get some good, some food in you. Step 3 Think, grow hard about what you wanna be. Step 4 F*** everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason, no. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm mad, other times I'm mad. Behind us, this building, it's the Contemporary Arts Museum. Vamos lá! Um cruzeiro para o Alasca, um cruzeiro para o Alasca, talvez outro cruzeiro para o Alasca, outro cruzeiro para o Alasca. As montanhas! Olha! É... Aproveitando que não tem ninguém em casa. Tá. Eu vou mostrar minhas comprinhas. Minhas comprinhas que foram inicialmente. Tá. Já tá tudo desembalado. Mas foi em Camusite. Que é da Paula. Que vem mais esse troço aqui que é de carregar. É mais esse troço aqui que é de colocar aí nos trocinhos. Foi mais esse cacetinho aqui. Que é para quando tu quiser jogar na TV. Parece alguma coisa assim. E aí vem mais uns cabos e tal. Eu também comprei um joguinho que ela pediu. Que é... Que é... Tudo é da Velga. De Legend of Velga. Tiro de Elf de Quinto. Tudo é disso. Tá. Tem um monte de coisa aqui que eu tenho que botar fora. Também veio um cabo. Um carregador. Enfim. E... Comprei uma... Vou pro... Pra ela. Quer dizer. Ela me pediu, né? A segunda compra. Eu fiz um... Comprei uma minha calça de 1,75 da Dolorama. Que não entendi até agora nem qual que é a... Quanto... Os fios, etc. Eu não sei, tá? Não sei. Tanto ela pede aqui. Enfim. Comprei uma compra que vem numa caixa desse tamanho. Então eu não sei se eu vou conseguir comprar uma pra mim. E aí... Vem muitas coisas nela. Vem a própria, né? A de Itacruja. Dois cabos. Vocês não entendem o porquê. Aí vem a bateria. Que eu tenho que botar aqui dentro pra botar ela pra carregar. Enfim. Tá bom. Vem mais coisinha aqui. Aí vem... Isso aqui que é o microfone. Aqui. E vem... O tripézinho. Que tu conecta nela pra ela... Pra que mesmo? Ah, pra ele poder usar. Esse botão aqui, ó. Tem um monte de botão aqui, ó. Aí tu conecta nela pra poder usar outro botão, ó. Eu acho. Ou pra carregar. Sei lá. Não sei. Confuso. Tá? Então é isso. A mente... Deixa eu... Tirar esse aqui daqui. Hoje, foi o seguinte. Eu fui... Fazer o tour da acomodação. Tá? E aí o tour da acomodação foi... Bem legal, assim. Foi bem legal. A gente deu volta e volta e volta e volta e volta e volta e volta. E a gente comeu. Quer dizer, eu não comi muito porque... Será muito... Apimentado. Muito apimentado. E aí... Não foi tão fácil assim. Espera, perda. Então não foi tão divertido assim, tá? Aí... É... O que mais? Vai ficando sozinho. Sei lá. Enfim. Daí... Sei lá. Tá. Cansei. Enfim. Não foi tão divertido porque... Tava muito apimentado. Então não consegui comer muito. E aí... É isso. E depois a gente ficou dando volta e volta e volta. Não pode ser que você entra junto com a... Com a... Com a Sara. Que é uma japonesa que tá aqui. E... É isso. E no mercado comprar coisa. Só que a minha tag não tá funcionando. Isso aqui, ó. Pensar no prédio não funciona. Então eu tenho que ver se... Alguém vai comigo. E é isso. É isso. Tá? Eu preciso comprar coisa pro café da manhã. Eu preciso comprar coisa pro jantar também. Pra comer aqui. Ou se eu vou sair pra jantar. Ou pra comer agora, na verdade. Porque eu tô com fome. E eu não sei se eu vou agora. Quer dizer, eu queria agora no mercado. Só que não tem ninguém aqui pra eu pedir a chave. Eu não vou ter comentado depois. Então eu não sei. Acho que eu vou, sei lá, lavar meu cabelo. E é isso. Eu vou lavar meu cabelo. E aí esperar pra ver se alguém... Cheira e alguém ver. Pra eu poder pedir a chave. Ou sei lá. Simplesmente é isso. Porque eu pedi no grupo. E não me responderam até agora. Não sei se... Alguém vai... Veio. Não sei nada. Simplesmente. E eu não sei se ele vai me responder só amanhã. Sei lá. Tô sim. Não sei. Meu Deus, sim. Barulho muito gritante. Enfim. Não sei qual vai ser o rolê. Gente, não sei qual vai ser o rolê. E é isso. Eu acho que o rolê alto. Eu vou lavar meu cabelo. Pra precisar de qualquer jeito. E aí depois eu vejo o que eu vou fazer. E eu também tô com dor de cabeça. Porque eu esqueci de lavar. Porque a ideia não era. A ideia era sair 8 e 15 da manhã pra ir pra praia. E só ver a praia. E aí voltar. Tá. Depois eu lavar meu cabelo e pegar meu óculos. Pegar minha frente direitinho. E ir pra vestibular e manter tudo. Não rolou. Não rolou. Porque a gente caminhou, caminhou, caminhou. E depois não voltou. Foi direto. Deixei meu óculos. E é isso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.